Olá para todo mundo, bem-vindos ao templo. Hoje eu vim trazer uma tag para vocês, a tag se chama I Dare You, significa Eu Desafio Você. Essa tag foi vista, eu vi ela no canal da Karine Leôncio, que é um canal muito legal, ela é muito divertida, chama Kabuki TV, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o canal dela, e basicamente são 19 perguntas que uma amiga dela, se não me engano, traduziu, né, em inglês, traduziu, então vamos lá, porque 19 perguntas é muita coisa para responder e tal, vamos lá pegar a colinha, porque, né gente, não dá para responder 19 perguntas assim, de cabeça. Primeira pergunta, qual livro está na sua prateleira há mais tempo sem ler? Então, o livro que está mais tempo sem ler, na minha prateleira, era esse box aqui, o Essencial da Estratégia, do qual fiz resenha do Príncipe, do Marqueteiro, inclusive, assistam, eu comprei faz muito tempo, muito tempo, talvez em 2015, se não me engano, e eu só fui ler o Príncipe agora, né, então, ainda tem que ler os outros dois ainda, né, não só esse, na verdade, né, os dois box que eu comprei, estão há bastante tempo, na minha estante, né, sem ler e tal, enfim, vamos tentar dar um jeito nesse ano. Segunda pergunta, qual a sua leitura atual, sua última leitura e o livro que você lerá a seguir? Vamos lá, é muita coisa. É, a minha leitura atual, é, Na ausência dos homens, que é, ah, deixa eu pegar, esse livro aqui, Na ausência dos homens, do Philippe Besson, quem me deu esse livro foi a minha amiga Júlia, né, ela faz curso, a gente faz o mesmo curso, né, e ela me deu alguns livros que também estão aqui, mas eu mostro eles depois, e, enfim, tô lendo ele, também estou lendo, por favor, cuide da mamãe, mas eu estou lendo em e-book, também estou lendo, ah, é, estou lendo, na verdade, vou começar ainda, a biografia do Stephen King, escrito pela Lisa Hogack, da Dark Side, né, é, é isso aí, da Lisa Hogack, muito bem, da Lisa Hogack, então, é, vou começar esse livro, é, de um desafio que eu estou participando, né, de um dos dois livros para 2019, para esse ano, e vou começar ainda, né, porque eu tô lendo meio que não, que é muito lindo pra ler, né, tô lendo quatro livros, então, tô correndo, né, porque daqui a pouco o janeiro tá acabando, né, acabou de começar e já tá acabando. E, claro, eu tô lendo mix, também, pro projeto de leitura, né, inclusive, o vídeo de apresentação tá aqui, e, enfim, a primeira discussão vai ser no dia dois, no outro sábado, né, mas até lá já tem, já vai ter vídeo no canal, então fiquem atentos. É, a minha última leitura foi O Amante Japonês, da Isabel Allende, foi um livro, foi um livro maravilhoso, foi um, é um romance que tem, é a segunda guerra com um pano de fundo, é muito bom, recomendo que leiam. E o próximo livro que eu vou ler a seguir, que não vai ser um, né, que a gente tá tentando correr com a lista, né, então a gente vai ver uns quatro por aí, vai ser Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins, que é a mesma autora de O Papel de Paredes Amarelo, maravilhoso, inclusive tem resenha aqui. Diz de Abandono, de Helena F. Hunt, eu pretendo ler os livros separados delas, né, as novelas, primeiro, antes de ler a Tetralogia Napolitana, né, que eu tô louco pra ler. O Processo, do Franz Kafka, que é um dos livros esquecidos sorteados, que já tem vídeo aqui também, né, do sorteio. Lembra aquela vez do Adam Silveira, que também foi sorteado aqui pra gente ler esse mês. E uma ou duas pétalas do Luan Araújo. É um nacional, eu tô louco pra ler, porque é um suspense LGBT, e eu nunca li um suspense LGBT até então. Então, tô muito confiante. Eu comprei esse livro com o Luan no evento que eu fui, encontrei ele, inclusive, tem até assinadinho aqui. Mas, enfim, quando for fazer resenha, eu mostro ele direito. É... Terceira pergunta. Que livros todos gostaram, mas você odiou? É fácil, né? Vou até mostrar porque é fácil, né? Instrumentos Mortais. Gente, sério, desculpa, mas essa saga não dá. Eu li todos os livros, eu demorei um mês pra ler todos eles. Eu comecei a correr com os livros quando eu tava no quatro, ou no cinco, por aí, porque eu já queria lá acabar essa saga. Eu me prometi ler ano passado esse seis, o sexto livro, né? Mas não li, como podem ver. Mas esse ano eu vou ler, porque eu quero ler logo, acabar com isso, e dar um jeito de sumir com esse livro aqui, né? Eu sei que muita gente gosta, mas não rolou. Que livro você continua dizendo a si mesmo que vai ler, mas provavelmente não vai? A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Foi o primeiro livro que eu tentei ler na minha vida, mas eu acho que eu não passei do capítulo 2. É fantasia, eu não gosto de fantasia, com raríssimas inscrições, tipo Harry Potter, mas... É um livro que... Eu falei na época que eu ia ler, ia, 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 e eu sei que eu não vou nunca mais. Eu já decidi isso já. Que livro você está economizando para a aposentadoria? Nenhum. Eu não tenho nenhum livro que eu vou deixar pra ler lá, quando eu estiver mais velho. Nem sei se eu vou ter um livro pra ler. Sexta pergunta. Última página. Leia primeiro ou aguarde até o fim? Sempre aguarde até o fim. Eu não gosto de ficar lendo a última página, porque pode ter spoiler, né? E eu sei que muita gente que eu já ouvi já sofreu com isso. Então, também eu não acho graças a ler a última página. Não tem porquê, né? É sempre bom você acompanhar o processo e ser surpreendido. Então, não tem porquê ler a última página. Sete. Reconhecimento. Desperdício de papel e tinta ou a parte interessante? É um livro que você acha que, tipo, não vale a pena, né? Até Você Ser Minha, da Samanta Reis. Desculpa, acho que tinha um nome óbvio. Até Você Ser Minha, da Samanta Reis. É um livro que eu li, tipo, com alta expectativa. Eu não criei expectativa, mas me lembrou muito aquele filme A Mão, de Balanço Berso, que é um filme maravilhoso. Mas é um livro muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo. Tipo, realmente é um desperdício de papel e tinta. Oito. Com qual personagem do livro você trocarei de lugar? Com a Amy, de Garoto Exemplar. Pode parecer que eu sou um pouco psicopata, né? Mas aquele plano dela foi maravilhoso. Eu sei que tem gente que vai discordar, que ela é louca e tal, mas tem que não um pouquinho louco, né? E, cara, aquele plano é genial. Sério, é muito genial. Temos que concordar com isso. Eu trocarei de lugar com ela pra fazer aquele plano. Sério, eu adoraria fazer aquilo. Nove. Você tem um livro que te lembra algo específico em sua vida? Lugar, hora, pessoa? Reparação, do Ian McKinnon. Reparação é um livro que fala sobre um amor que é impedido de seguir por causa de uma mentira que uma criança inventou, né? Quem Deus sabe, né? A Bryony, ela é uma criança, ela viu uma cena, ela crê na cabeça dela que aquilo era errado, mas, na verdade, aquilo que ela viu era uma mentira e ela aí espalhou pra família toda, né? Enfim, num olhar inocente mesmo, mas mesmo assim sem investigar o que era aquilo, aquela cena que ela viu, e ela acaba destruindo um romance que daria tudo certo, enfim. Esse livro me lembra... E esse livro, então, se trata muito sobre mentira, né? Sobre uma coisa que a gente acha que é, mas não é. Me lembrou muito sobre uma amizade que eu tinha, tive, tenho ainda. Mas, enfim, sofri problemas com um amigo meu. E esse livro muito me lembra... Sofri problemas com dois amigos meus, e esse livro me lembra muito eles, né? Um deles ainda tem amizade, o outro, infelizmente, não. Mas esse livro me lembra muito isso, porque foi a mentira que acabou de subir nossa amizade, então, é um livro muito triste, mas também é o favorito, sabe, da minha vida mesmo. Justamente por ser triste, por me lembrar isso. Meio... Parece ser como se a gente gostasse de sofrer, sabe? Mas não é isso. É porque realmente lenda é esse momento da minha vida, acho que foi em 2015, se não me engano. Então, foi um ano pesado, né? Então, enfim. Lenda é essa parte triste, mas é um livro maravilhoso e, enfim. Dez. Cite um livro que você adquiriu de uma maneira interessante. Nossa, eu vou tirar todos os livros aqui da minha estante, né? É... Todos os contos, ou assim, não sei. Todos os contos da Clarice Lispector. Esse livro vai ter engraçado. Eu queria muito comprar esse livro, ele estava barato, e ele não é barato, né? Até porque tem todos os contos dela aqui, né? E é um livro grande, né? E tal. Então, o que aconteceu? Estava muito barato esse livro. E o livro é assim. Quando ele está acabando o estoque, ele fica muito barato. E aí, quando ele vai entrar em estoque de novo, ele fica caro de novo. Porque ele já tem muito, né? Então, eles vendem mais caro. Então, esse livro estava muito barato. Eu acho que estava uns 30 reais. E ele é tipo 60, 70 reais. Ele é muito caro mesmo. Tanto esse, que é Todos os Contos, quanto o outro que eu quero comprar também, que é As Crônicas da Clarice. Eu pedi um amigo meu para comprar para mim, o André, né? Ele mora aqui na minha cidade também. A gente se conheceu uns anos, né? E eu perguntei, assim, brincando, né? Se alguém tinha como comprar para mim, que depois eu pagava a pessoa. Aí o André se predispôs a comprar o livro para mim. Ele comprou. E depois eu acabei pagando ele. Então, tipo, na verdade, ele comprou e eu mesmo paguei. Só que eu paguei depois, né? Então, foi quase que um rolo, né? De certa forma, eu mesmo comprei. 11. Você já deu um livro por uma razão especial, uma pessoa especial? Já sim. Eu dei O Pequeno Príncipe para o meu pai no Dia dos Pais. Se eu não me engano, foi em 2017. Acho que foi 2017. Eu dei para o meu pai, O Pequeno Príncipe, no Dia dos Pais. Porque aquele livro é maravilhoso. Aquele livro é lição a cada página. E eu acho que todo mundo tinha que comprar esse livro e ter ele na estante e ler todos os anos. 12. Qual livro tem estado com você na maioria dos lugares? Na ausência dos homens. Que é o livro que eu estou lendo ultimamente, né? E eu pretendo acabar ele o mais rápido possível. Até porque ele é curtinho, né? Então, pretendo. 13. Qualquer leitura obrigatória que você odiava no ensino médio que não era tão ruim dois anos depois. No ensino médio eu fui obrigado a ler Capitães de Areia, do Jorge Amado. Li? Não li o ensino médio, né? Até porque... Eu acho difícil alguém ler algum livro no ensino médio que seja obrigado, né? Até porque, né? Enfim. Na verdade, não foi nem no ensino médio, né? Foi no ensino fundamental. Apesar de que no ensino médio eu não fui obrigado a ler nenhum livro. Mas o ensino fundamental foi obrigado a ler Capitães de Areia. Não li naquela época e não li ainda, mas eu estou lendo Tieta do Agreste, do Jorge Amado. O Jorge Amado tem uma escrita maravilhosa, inclusive, quero muito terminar a Tieta. E Capitães de Areia, acho que vai ser, talvez, o meu próximo livro que eu vou ler dele. Que eu acredito que também vai gostar, porque a escrita dele é maravilhosa. Usado ou novo? Novo, claro. Só que aquela coisa, se você quer um livro que está muito caro, novo, e está mais barato o usado, eu não li o de comprar usado, não. Para mim, tanto faz. Claro que se eu puder comprar novo, não for muito caro, né? Tinha uma promoçãozinha ali e tal. A gente compra novo. Mas, se o usado for mais barato, compra o usado mesmo. Quinze. Você já leu um livro do Dan Brown? Não li, nem lerei. Eu não gosto muito... Na verdade, o do Dan Brown, você nem se afantasia. Acho que é mais suspense, mistério, né? Mas, acho que é a primeira vez que eu prefiro os filmes do que o livro. Eu me desinteressei muito pelo Dan Brown, sabe? Parece que... Eu não li nenhum livro dele, mas parece que pelos filmes você vê que as coisas são a mesma coisa, sabe? A fórmula é a mesma. Chegar nela é diferente, mas a fórmula é sempre a mesma. Então, não vou ler o Dan Brown, não gosto. Dezesseis. Você já viu um filme que gostou mais do que o livro? Desejo Reparação. Que é a adaptação de Reparação do Ian McKeevan. Que foi o livro que eu falei logo atrás. Não é que o livro é ruim. Jamais. O livro é maravilhoso. Tipo, cinco estrelas. Ele é meu favorito da minha vida. Mas, o filme, ele é muito mais triste, muito mais dramático. Você consegue sentir as emoções na pele dos personagens. Então, assim... O livro é muito mais... O filme é muito mais profundo. No livro você acompanha tudo mais... Não é que é superficial, mas parece que no filme tem muito mais emoção. E eu adoro esse filme. Esse filme me deixa realmente muito triste. E eu adoro. Adoro o filme. Não fica triste, né? Dezesse. Você já liu um livro que te deixou com fome, incluindo livros de culinária? Não. Não li nenhum livro que me deixou com fome. Nem li livros de culinária. Dezoito. Quem é a pessoa cujo conselho de livros você sempre levará? A Larissa. A Larissa gosta muito de livros, tipo, do Rafael Montes, né? Stephen King. Livros de crime, né? Serial killers. Então, terror, enfim. No geral. E eu gosto muito disso. Então, toda vez que ela falar, tipo, assim... Lê esse livro porque é um suspense, é um thriller, é... O cara é maluco, não sei o que. Se ela gostar mais, eu já tô, tipo, pegando o Scooby e já colocando lá esse de desejados pra eu não esquecer esse título. Sempre vou levar o conselho dela. Porque a gente tem o mesmo gosto. Então, ela eu vou levar ali os conselhos dos livros. Vinte. Ó, vinte. Dezenove, desculpa. É a última pergunta. Existe um livro fora de sua zona de conforto? Por exemplo, fora do seu gênero de leitura habitual, que você acabou amando? Eu li faz muito tempo o Cretino Irresistível, da Cristina Lauren. Ele é melhor que 51 de Cinza, e é mesmo, né? Tudo bem que são assuntos diferentes, né? 51 de Cinza. Ela tem muito o BDSM, tá? Um erotismo bem diferenciado. E o Cretino Irresistível é uma coisa mais... Eu acho que é mais atual, mais... É uma coisa de bad boy que a gente tem aquele clichê, mas... É, não é aquela mocinha virgem, como o Cretino de Cinza, que... Parece que nunca fez certo na vida, mas na hora que faz a primeira vez, parece que dá um show, né? Tipo... Não acontece isso com ninguém, né? Então... Cretino Irresistível foi o único que eu li que... Erótico, né? Que eu gostei muito, que foi a BDSM de conforto, e... Preferei ler os outros, só não sei quando, mas... É muito bom o livro, eu gostei bastante. Então é isso, essa foi a tag, a tag I Dare You, do Desafio Você, né? E então a gente se encontra no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões, e não me batem porque eu gostei nem gostei de um livro, e a gente se encontra então no próximo vídeo do canal, e até lá!